Olá, meus amores, como é que estão vocês? Estão legais? Eu estou aqui, dentro de casa, porque afinal de contas, isolamento social. Pois é, minha gente, vamos fazer uma dica do doutor, tá certo? A dica do doutor de hoje tem o tema mastigação. Legal? Muito bem. Bem, mas não esqueça de se inscrever no canal e fazer aquelas outras coisas, tá bom? Clicar aqui, clicar lá e tal, muito bem. Vamos conversar um pouco, então, sobre esta coisa que é a mastigação, que muitas vezes a gente esquece de fazer, né? Repare só. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês sentirem o drama, tá? O sol, ele incide sobre as folhas das plantas e as plantas, então, produzem carboidratos, né? Produzem glicose, frutose, etc., a partir da incidência da luz solar. Como a produção é muito grande, as plantas tratam de acumular aquela glicose sob uma forma que fique mais fácil de guardar. Então, por isso, as plantas combinam várias glicoses para fazer o amido. Então, o amido é bastante disseminado no mundo vegetal, né? Então, o aipim, aquela parte branca do aipim, a parte branca do arroz, a parte... a própria banana contém bastante amido. As frutas, em geral, contêm uma certa quantidade de amido, que é uma forma de reserva, né? As raízes feculentas, que é aipim, inhame, batata, essas coisas, contêm uma quantidade bastante grande de amido, que é ótimo. E os cereais também contêm uma boa quantidade de amido. São os principais. Mas as aguminosas também contêm, etc., né? Esse amido, ele vai ser aproveitado pelo nosso organismo e é um amido excelente quando ele vem de maneira integral. Isso é muito importante. Os carboidratos são ótimos e são integrais. Se não são integrais, não são uma coisa tão legal, né? Então, a gente vai usar... vai ter que quebrar o amido para que possa aproveitar a glicose. Ocorre que 70% do processo digestivo do amido acontece na nossa boca. Graças a uma enzima que está na saliva, que é chamada de amilase salivar ou pitialina. Então, a amilase salivar, ela tem esta finalidade de quebrar o amido em partículas menores, bem pequenas, para que quando ela chegue, esses resíduos do amido, esses pedaços de amido pequenos, cheguem no duodeno. O duodeno, graças à amilase pancreática, porque o pâncreas produz a amilase pancreática e joga no duodeno. O duodeno completa o processo de quebra do amido e aí segue para o jejum no híleo, a glicose para ser absorvida pelo nosso organismo e ser aproveitada na produção de energia. Está certo? Mas vejam bem, a mastigação faz com que o amido esteja quebrado em pedaços menores, facilitando o trabalho da amilase salivar, da pitialina. E, além disso, a mastigação estimula a produção de saliva. Então, quando você vai mastigando, vai produzindo mais saliva. E aí, aquilo vai se potencializando. Então, quando você engole aquele bolo alimentar rico em saliva, esse bolo vai para dentro do estômago. Enquanto ele está caminhando no esôfago, ele está sendo trabalhado, a pitialina está trabalhando. Depois cai no estômago e o estômago ainda está um pouco parado. A partir de determinado grau de enchimento é que ele começa a se mexer. Então, enquanto ele está ali parado, está agindo a pitialina. Está certo? Aí, depois o estômago começa a se mover e aí a pitialina para de funcionar. Porque ela não consegue funcionar em meio ácido, que é o meio do estômago. O meio da boca é alcalino. Tá bom? Muito bem. Mas a mastigação serve também para outra coisa. Por exemplo, quem come um pedaço de proteína, um tofu, ou come um seitan, ou come um cereal que contém proteína, ou uma leguminosa que contém proteína, ou os legumes, as verduras, todas contém proteína, não em grandíssimas quantidades, mas contém. Então, precisa quebrar também essas proteínas. E quem ajuda nisso é a mastigação. Está certo? Por quê? Porque você, mesmo que não tenha um processo de quebra da proteína na boca, tem um processo de redução do tamanho para que o estômago e as outras partes do aparelho digestivo possam aproveitar aqueles alimentos, aqueles nutrientes presentes nos alimentos. Está certo? Então, eu estou dando dois exemplos. É muito essencial a mastigação. Está legal? Então, mastigação. Vamos mastigar. Ah, quantas vezes eu devo mastigar? Deve mastigar até que a comida fique líquida dentro da boca. Tá bom? Aproveite para saborear, porque vai ficando cada vez mais gostosa a comida. Tá? Legal? Aproveite para isso. Vamos mastigar direito. No mínimo, 30 vezes cada bocado. Eu, particularmente, não conto quantas vezes eu mastigo, mas eu só engulo depois que virou líquido. Tá joia? Então, minha gente, vamos mastigar! Ha, 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 ha! Tchau! 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 Obrigado.